A aferição da pressão arterial é um exame que é de baixa complexidade, ele é de baixo custo e ele é relativamente rápido de ser feito nos pacientes, principalmente felinos e caninos, que é o que mais se atende com relação a PETs. Esse é um exame que pode te dar subsídios muito importantes, principalmente se tratando de informações a respeito do sistema cardiovascular, alterações renais e da parte endócrina desse paciente. Ele deveria ser utilizado como subsídio para o veterinário ter maior conhecimento sobre esse PET, principalmente a partir dos seus 7 ou 8 anos de idade, onde deveriam ser começados a serem feitos exames de check-up e isso pode te dar um diagnóstico precoce a respeito dessas doenças e de outras informações.